Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O governo vive para lutar contra exatamente esta burocracia. E a luta contra a burocracia é um dos pilares do governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa logística toda é organizada pelo ministro Pazuello, que é um craque nessa área. Exatamente por isso ele se deu bem no Ministério da Saúde, que na verdade ele é um ministro da crise, um ministro que entrou na crise e está realizando ali todo o processo para entregar aos estados e municípios condições de lutar contra o coronavírus, já que o governo federal perdeu por decisão do Supremo o comando de ações, de responsabilização de ações contra o coronavírus. A história é a seguinte, o governo brasileiro adquiriu no exterior um grande lote, porque havia uma grande demanda de testes. Eu me lembro da grande logística para trazer ao Brasil esse teste, porque era um material requerido por vários países. Para se ter uma ideia, as aeronaves não podiam ser abastecidas em países que não fossem ligados ao Brasil, porque corria o risco do avião ser retido e o material, ou seja, os testes, serem retirados da aeronave. Então, houve todo um trabalho caro de trazer os testes para o Brasil. Vieram muitos. Governos e prefeituras tinham que requisitar e dar conta exatamente desta demanda. E isso acabou, num certo momento, o fluxo sendo interrompido. Eu acho, Vitor, esses são os principais testes. O teste é o fundamental nessa doença. São os faróis. Senão, o governo anda no escuro. Isso aí é para responsabilizar o CPF do chefe que não deu vazão a esses testes. Eu não gosto de culpar o governo como se fosse uma entidade. Pega alguém responsável e cobra do CPF. Ele vai pagar. E que isto sirva de lição para que material público não seja jogado fora ou desperdiçado. E que isto sirva de lição para que material público não seja jogado fora ou desperdiçado.